A casa é sua, um toque a mais. Por ITVC. Hoje, terça-feira, aquele dia especial do nosso quadro, um toque a mais, com a arquiteta e urbanista Ana Paula Tomé, que já vai entrar aqui conosco. E ela chega para falar que deve estar, sobre assim, que as pessoas devem estar atentas na hora de alugar um imóvel total, no padrão Minha Casa Minha Vida. Certo. A gente acha pequenininho, né? Com certeza. Muito pequenininho, mas tem jeito. Sim. Tem alguns imóveis, inclusive, que são 53 metros quadrados, 56 metros quadrados. Então, você é bem pequenininho. Como será? Será que dá para deixar um pouquinho aconchegante? Dá para deixar confortável, funcional? Bom, às vezes a gente fica meio perdido, né, Ana Paula? Ana Paula já está aqui com a gente e ela vai nos ajudar a deixar essa casa um pouquinho mais arrumada, um pouquinho mais confortável. Bom dia, Ana Paula, novamente, por estar aqui conosco. Bom dia, Kelly, Totó. Prazer, Kelly. Bom, eu vou falar um pouco sobre esses detalhes que a gente tem que olhar antes de alugar um imóvel, tá? e... E os cachorrinhos aí. Não pode chegar ninguém aqui em casa. O online tem disso, né, Ana Paula? Não tem jeito. Ai, ai. Não tem jeito. Legal. Tem umas coisas aqui que tem que olhar antes, né, Ana, pelo que você passou para a gente aqui? Isso. Independente do padrão do imóvel, é importante a gente olhar quais são as nossas prioridades. Pode ser a localização dele, pode ser as condições físicas desse imóvel, ele vai precisar de muita reforma, as instalações hidráulicas e elétricas, a vizinhança, se não é uma vizinhança comercial, cheia de comércio em volta, e a segurança desse imóvel. Se você escolher, por exemplo, morar em um condomínio ou em um prédio, você tem que saber que você vai estar presa a algumas regras desse condomínio, né? É diferente de habitações que estão em rua, casas que estão, né, já fora de condomínio. Então, são detalhes que eu acho importante, assim, priorizar. O que é importante para você? A localização perto do seu trabalho? Ou, se ele já está mais pronto e não precisa de tanta reforma? Olhar com um olhar crítico mesmo, porque depois que você entra no imóvel, pode ser uma bola de neve o tanto de correção que você precisa fazer ele até ficar adequado do seu gosto. Até mesmo, né, Ana Paula, verificar se o imóvel, ele tem a praticidade que a gente precisa no dia a dia, né? Isso. É, as pessoas dão muita importância hoje para a área social da casa, né? Mas a gente tem que olhar também a cozinha, se ela tem um bom... Se ela é arejada, uma boa entrada de iluminação, de ventilação. Aqui eu trouxe um modelo de planta de um apartamento. Meu primeiro projeto residencial do Interiores, foi nesse apartamento, padrão Minha Casa Minha Vida. Onde ele é contemplado por uma suíte, um quarto menor e um banheiro que serve de banheiro social também, tá? E a copa e a sala. Então, aqui eu tinha algumas possibilidades de planta. Por exemplo, na cozinha, vocês vão ver nas fotos depois, aqui é o layout. Como que eu dispus os móveis neste apartamento? São do sofá e da televisão. E eu integrei a cozinha através de um balcão, conhecida, chamada cozinha americana, com duas banquetas, para dar uma amplitude desse estar e também no cozinhar, que era o hábito do casal. Tinha o hábito, tem o hábito de cozinhar. Então, essa integração era importante. Vou mostrar algumas fotos de como esse apartamento ficou e vou contando um pouquinho sobre o projeto. Olha lá. O sofá, né? Frente para a televisão, um painel ângulo. O que foi feito aí? Na parte social e de circulação, que são as salas e o corredor, ele recebeu um rebaixo de gesso, né? Ele forrado, com uma iluminação embutida mais interessante. E tapetes, cortinas e todo um projeto amarradinho entre cores e acabamentos, deixa esse espaço aconchegante com a personalidade dos moradores. Ah lá, a integração do balcão, onde você consegue enxergar a cozinha do outro lado, do balcão para o lado das salas, podendo receber quatro pessoas sentadas na mesa de jantar, na próxima foto acho que acontece, duas nas banquetas, tudo muito pequeno, mas consegue receber e ter um bom cotidiano, um cotidiano que funciona, né? E é agradável aos olhos de quem vê. Também aproveitando para destacar, é verdade que as cores claras, elas deixam o ambiente maiores. Tem isso, se você coloca umas cores claras na cozinha, na sala, parece que ele é maior, que tem espaço. Se eu ouvir falar isso, eu não sei se é mito. Estamos aqui com o especialista, manda aí, Ana. É, tudo válido. As cores suaves e mais claras, elas deixam os ambientes mais arejados, eu acredito mais nisso, entendeu? As cores mais sóbrias, mais escuras, elas trazem essa sobriedade para o ambiente, que às vezes em um ambiente menor, principalmente residencial, eu não acho tão interessante. Às vezes em ambientes mais amplos, cores mais escuras, funcionem melhor. Legal, Ana. Tem uma coisa aqui, um truquezinho que eu já ouvi falar que funciona, que eu acredito que você fez justamente isso para ampliar o ambiente. Está aqui nessa foto aqui de número 6 aqui. Não vou nem falar o que é. Isso, o espelho, né? O espelho, quando bem usado, ele pode causar essa sensação de amplitude, como vocês estão vendo aí ao fundo do aparador, né? E refletir coisas interessantes, que esse ângulo da foto não refletiu, mas ele reflete bem a parte do balcão, da mesa de jantar. Então, ele é um super artifício para a gente colocar em paredes corretas para que ele cause o efeito interessante. Refletir coisas belas e ampliar os ambientes. Aí é um detalhe do corredor, onde um pequeno corredor, ele pode ter também essa função de galeria de fotos ou de obras de arte, por exemplo, de quadros e esculturas, etc. Para a gente tomar partido de todas as superfícies possíveis desse pequeno imóvel. O banheiro social, aquele que atende um quarto, tem chuveiro, mas também atende as possíveis visitas, ele pode ter um acabamento diferente. Aí eu coloquei um roda-meio, que é essa divisa entre revestimento e pintura. Pintei de uma cor diferente a partir daí. Pus um espelho, uma decoração diferente do banheiro lá que atende o casal no seu dia a dia. Maravilha! É interessante que você falou de suavidade, né? Aquele corredor parece que traz uma paz, traz aquela suavidade. Aquele momento que nós precisamos ali de relaxar realmente. E o legal aqui, Kelly, que a Ana fez toda essa decoração, você não derrubou nenhuma parede, né, Ana? Não. Quando eles me contrataram, a única possibilidade que a gente tinha, até pelas restrições, era se a cozinha seria fechada, separada da sala de jantar, ou se ela seria integrada, como foi a nossa escolha através da cozinha americana. Então, não teve nada de demolição. Ter apenas essa opção, fazer a abertura entre cozinha e mesa de jantar. E o legal é que, apesar de ser um pequeno, né, porque é um padrão Minha Casa Minha Vida, a gente não vê isso, não. A gente acha que é um apartamentão aí, uma casona bem grande aí. Está vendo como resolve as coisas certas nos lugares certos, né? Exatamente. E ter, logicamente, a opinião da Ana. Muito bom, né, estar ali com uma consultora, que pode nos ajudar a colocar cada objeto no seu lugar. Também tem muitas pessoas, Ana, que aproveitam aquele pequeno espaço do lado de fora de casa para fazer aquele lugar aconchegante, como se fosse uma área gourmet. Mesmo que a cozinha seja pequena. Então, elas pegam esse espaço e transformam nesse ambiente. Tem muito disso hoje também, né? Tem, sim. Alguns apartamentos que têm sacadas, que são mais generosas, né? Possibilitam essa extensão da área interna, integrando com a área externa. E, às vezes, você consegue colocar a sua mesa de refeição nessa varanda ou algum outro tipo de uso. A cozinha, ela precisa de algumas infraestruturas, né? O gás, a água. Então, tudo isso tem que ver se o condomínio, né? Se o prédio permite para que seja feita essa reforma aí mais transformadora. O que eu queria deixar de dica, uma das principais aqui para os ouvintes e telespectadores hoje, é que você vai alugar um imóvel, tem suas prioridades. Às vezes, não dá para ter todos os benefícios atendidos que você gostaria, o fato de ser um imóvel alugado, mas invista nesse imóvel para que você, o tempo que passar durante ele, você fique confortável, feliz com o seu espaço, e não fica postergando, ah, quando eu comprar, quando eu construir. E você vai vivendo de um jeito muito, às vezes, displicente em relação ao ambiente, com esse fato dele ser alugado. Então, compre bons móveis, móveis soltos, não precisa ser uma marcenaria embutida, né? Que tem coisas difíceis de trazer para outro lugar. Bons móveis soltos, que você depois consegue trazer dele em outro espaço o mesmo uso, ou até mudar o uso dele, de acordo com a sua mudança de casa. Maravilha, ótima dica. O pessoal aí pode entrar em contato, inclusive, com a Ana. O telefone dela é o 011-99370-2708. Vou repetir, ó, 011-99370-2708. A Ana está pronta para te auxiliar, né? Inclusive, uma coisa que ela falou que é muito interessante, às vezes a gente está morando numa casa e postergando para ser melhor na outra. Essa que você está morando já pode ser boa. Já pode ser legal, justamente com essas dicas aqui da Ana. É arroba amais.ar, ou isso? Amais, underline, arque. Não, é underline, não é ponto, é underline. Aqui no meu papelzinho aqui, desapareceu. Isso para a rede social, a praticidade ainda maior. Quem quiser tirar as dúvidas com a Ana Paula e lá fazer aquela perguntinha básica do dia a dia, que a gente sempre precisa, arroba amais, underline, arque de arquiteta. E ali ela sempre está muito disponível.